Já que tá ali, pela metade vai estar Melhor cuidar pra peteca não cair Pra não deixar escapulir com a água no ralo Aquilo que já fez calo, doeu feito joanete Castigou nosso cavalo, cortou como canivete Feriu, mexeu, mexeu, nunca comeu Meu lado vai lambuzar, se vacilar Pode cantar pra subir, porque não dá Pra começar todo o rolo de novo Se o bolo fica sem ovo, se a massa não tem fermento Se não cozinha por dentro, vai tudo buraco abaixo Eu acho, acho, acho que agora tá Quase no ponto tá No ponto de provar Eu acho que agora tá Quase no ponto tá Já que tá aí, pela metade vai estar Melhor cuidar pra peteca não cair Pra não deixar escapulir com a água no ralo Aquilo que já fez calo, doeu feito joanete Castigou nosso cavalo, cortou como canivete Feriu, mexeu, 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 nunca comeu Meu lado vai lambuzar, se vacilar Pode cantar pra subir, porque não dá Pra começar todo o rolo de novo Se o bolo fica sem ovo, se a massa não tem fermento Se não cozinha por dentro, vai tudo buraco abaixo Eu acho, acho, acho que agora tá Quase no ponto tá No ponto de provar Eu acho que agora tá Quase no ponto tá Eu acho que agora tá Pra lá de pronto tá Eu acho que agora tá Acho que agora tá Já que tá aí Valeu, galera Eu tô meio amarradinha aqui Aí os meus movimentos estão contidos Que vocês sabem que eu sou mais, né Mas acho que agora vai melhorar O som tá chegando legal aí pra vocês, gente Pode chegar mais perto Pra gente aquecer Agora a gente vai tocar Uma das minhas músicas favoritas Que faz parte do meu disco favorito Do meu disco do coração E a maioria das pessoas que estão aqui hoje São meus alunos E já me ouviram falar muito desse disco A gente vai fazer algumas coisas pra vocês Do Clube da Esquina E essa é uma das minhas músicas favoritas Então, por favor, quem puder cantar comigo Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Coisas que a gente se esquece de dizer Coisas que a gente se esquece de dizer Coisas que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Coisas que ficaram muito tempo por dizer Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Vocês. Você. O sol na cabeça. Você. Pega o trem azul. Você na cabeça. O sol na cabeça. Você. Pega o trem azul. O sol na cabeça. O sol pega o trem azul. Você. Na cabeça. O sol na cabeça. Obrigada. Essa próxima canção eu queria dedicá-la especialmente a uma pessoa que está aqui hoje, que é uma das pessoas mais importantes e mais especiais da minha vida, que me ensinou tudo o que eu sei sobre amor, sobre música, sobre poesia. Sobre Milton Nascimento, foi a pessoa que me ensinou a cantar e é o meu irmão querido que está aqui hoje. Essa é a nossa música, a música que a gente sempre cantou juntos e eu queria dedicar para ele essa música hoje. Porque se chamavam homens, também se chamava estrada, viagem de vento unia. O que se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. De tudo se faz canção e o coração na cor de um rio, 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 rio. E lá se vai mais um dia. E basta contar com o passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. Esquina mais de um milhão, quero ver então a gente, 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 gente. E lá se vai mais um dia. E rio de asfalto e gente, que entorna pelas ladeiras, entope o meu fio. Esquina mais de um milhão, quero ver então a gente, 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 gente. É, 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 é. Eu quero ouvir vocês comigo. E lá se vai mais um dia. Vem mais um dia. Vem mais um dia. Valeu galera. Eu fiquei emocionada. Tem um olho na minha lágrima E a gente vai seguir aqui de Milton Que em breve eu estou com um especial De Clube da Esquina Hoje a gente está mesclando um especial Que a gente tem de Elis Com algumas outras coisas Para fazer esse show para vocês E é isso A gente tem de Elis Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu esse lugar Estou só e não me canso Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Já não posso chorar Já não posso chorar Sonho feito de brisa Vento vem me levar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais Eu não quero mais A morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo Mas se não der Não vou sofrer Já não vivo Hoje faço Do meu braço Do meu viver Sou a voz das estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem me levar Vou fechar o meu pranto Vão querer me matar Vão querer me matar Vão querer me matar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem me levar Vou fechar o meu prato Vão querer me matar Obrigada E eu gostaria de muitas palmas para essa banda maravilhosa São meus amigos queridos, músicos maravilhosos Parceiros No piano, César Augusto No contrabaixo, Caio Pamplona Na bateria, Diego Pereira Esses são meus irmãos e parceiros de estrada Do qual eu tenho muito orgulho de trabalhar e aprender junto com eles E mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos vocês que saíram das suas casas Para vir assistir a gente hoje Eu acho que esse é o maior presente que um artista pode receber É saber que as pessoas pegam um pedacinho do tempo dela para vir assistir a gente A maioria das pessoas que estão aqui hoje são artistas São cantores São estudantes E é muito importante A gente sabe que é muito importante o apoio das pessoas A gente que é artista independente E também, já pegando em seja Eu queria desejar Agradecer, não Oferecer essa música Essas duas últimas músicas que eu cantei Para vocês, meus alunos queridos Continuem na estrada Com os sonhos de vocês Estudando Vocês passaram, tá, gente? Para quem não sabe Para quem não sabe Eu obrigo os meus alunos a virem me assistir Se eles não vierem me assistir Eles estão reprovados Eu trouxe lista de chamada Estou mentindo, galera? Mas, em minha defesa, tem ex-aluno aqui também Dois Mas tem Vocês aqueceram um pouquinho o frio aqui O frio aqui ficou de boa Vocês podem chegar um pouco mais perto Dois O O Tum-de-tum-de-tum-tum Pum-pum-pará-tum Tum-pum-pará-tum Tum-de-tum-de-tum-tum Pum-pum-pará-tum Pum-pum-pará Valei-me, Deus É fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez Que minha ilusão foi Dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza A casa fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou Morreu E o bec Brotou na área Nem margarida Nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu E o bec Brotou na área Nem margarida Nasceu Além de Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi Dar meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis Foi assim que eu vi Nosso amor Na poeira Poeira Morto na beleza Fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou Morreu E o bec Brotou Maria Nem margarida Nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu E o bec Brotou Maria Nem margarida Nasceu E o meu jardim da vida Morreu Nem margarida Nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu E o bec Brotou Maria Nem margarida Nasceu Tem Luda Tn Passé Cri Um L Ga chooses Dedu Ó Li Mi save A CIDADE NO BRASIL 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 Não for pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado, corteja-me encerrado Em dia feriado, vivo ao cordão azul e encarnado Eu sei, serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus Valei, valei Se o Senhor me for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus Valei, valei Se eu pedir adeus pelo meu prazer Não for pecado Vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Corteja-me encerrado Em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar E deixa E deixa E deixa Deixa, deixa Deixa, 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 deixa E deixa E deixa E deixa, 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 deixa Senhoras e senhores, com vocês no piano César Augusto Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. E do contrabaixo, cai o Pamplona. E do contrabaixo, cai o Pamplona. E do contrabaixo, cai o Pamplona. E da bateria, Diego Pereira. E do contrabaixo, cai o Pamplona. E do contrabaixo, cai o Pamplona. E do contrabaixo, cai o Pamplona. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou meu amor e semeou em mim. Essa incrível saudade, valei, valei. Se o Senhor me for louvado, valei. Se eu pedir a Deus, se eu pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado. Vou rezar pra quando eu voltar, vou rezar pra quando eu voltar, vou rezar pra quando eu voltar rever. Com você, meu povo, deixa eu chorar. E deixa, 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 deixa. E desça, e desça, e desça Obrigada Essa música Eu sei que todos vocês conhecem Mas eu sei que tem uma pessoinha aqui hoje, bem pequenininha Que veio só pra ouvir essa música E eu queria dedicar essa música pra ela É Madalena Oh Madalena Oh Madalena Oh Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao pranto meio Yeah, 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 yeah Fica certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Yeah, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Quem do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou forte Forte ou fraco Alegre ou triste Oh Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao pranto meio Yeah, 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 yeah Fica certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Yeah, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste Tchau, tchau Agora eu quero que vocês me ajudem com as palmas E quem puder cantar, canta com a gente Chega mais pertinho, chega mais pertinho Uma d'ale, uma d'ale, lê, 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 É Madalena É Madalena É Madalena no mar Obrigada! Vocês estão gostando? Tá aquecendo o frio de vocês? Tá aquecendo o coraçãozinho de vocês? O meu coração tá em chamas de amor Baixou no centro de mesa de bar Um santo estranho cheirou Fumou, não cuspiu, sei lá E tocou piano Falou que era aquele um Das quebradas O santo de cama das malamadas Alguém no centro perguntou seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Um pincel e táxi Zaraque Zaraque Zoroque Zaraque Zoroque Zaraque Zor Zaraque Zoroque Zaraque Zor Baixou no centro de mesa de bar Um santo estranho cheirou Fumou, não cuspiu, sei lá E tocou, não cuspiu, não cuspiu, sei lá E tocou piano Zoroque Zaraque Zoraque 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 Gente, eu tenho que trazer a Patrícia Em todos os meus shows Ela é maravilhosa Todos vocês são Todos vocês me inspiram também Gente, muito obrigada Olha Essa próxima música Eu sei que a real história dela não é isso Mas eu vou cantar E quero que as minhas amigas mulheres As que se consideram mulheres Cantem comigo A gente vai cantar essa música Pensando naquele relacionamento Que não deu certo de jeito nenhum A gente ficou lá insistindo, insistindo, insistindo Aí acabou A gente seguiu em frente Aí o que acontece? A pessoa faz o que? Volta atrás Aí Mas aí a gente canta assim pra pessoa A viola Pode chegar, sofrer, sair, descer com torcer de dor Não vou mais me render a você Fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida Receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Nem me conformar com um pouco Eu quero a paz Eu quero a paz de viver Eu quero a paz de viver solto Vai dizer que sou outro sol, não Eu me cansei de ser seu avião Não vou voar, não Dessa vez Eu quero a paz 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 Pode enxergar, sofrer, sair, descer com torcer de dor Não vou mais me render a você fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar com pouco Eu quero a paz de viver solto Vai dizer que sou outro, sou não Eu me cansei de ser seu avião Não vou voar não, dessa vez Não vou voar não, dessa vez Galera, uma outra coisinha que eu queria falar para vocês É essa casa maravilhosa que eu conheci há pouco tempo Através de um produtor amigo querido, Bruno Que já produziu vários shows meus E esse espaço, ele depende do consumo de vocês Então, aqueles que puderem, por favor, consumam do bar Porque esse lugar maravilhoso Que dá essa estrutura incrível para a gente Eles recebem a gente muito bem A gente tem um técnico de som maravilhoso Que faz o audiovisual também, querido Dante O Caio, que é o responsável pela casa Maravilhoso E é isso, frequentem mais essa casa Que é maravilhosa Esse espaço aqui é incrível E eu já vou fazer um convite para vocês Porque domingo Esses maravilhosos vão estar aqui tocando O Diego e o César vão estar aqui tocando Junto com um outro colega nosso, o Alejandro Num projeto chamado José Alejandro El Saúco É isso, né? Música venezuelana O César é venezuelano Os outros são brasileiros, né? Aí a gente não... Brincadeira Cadê? Cadê a... Cadê a... Obrigada Vou, calma Vai ter música autoral, gente Calma, espera, espera Vai ter, vai ter É isso, esse era o recado que eu queria dar para vocês Para vocês consumirem aqui da casa Para vocês frequentarem esse lugar maravilhoso E venham aqui domingo Domingo eu vou estar aqui prestigiando os meus amigos queridos E venham todos Você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há um tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há um tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais você falou She's living home E meteu o pé na estrada Like a rolling store Nunca mais você buscou sua menina Para correr no seu carro Loucura, chiclete e som Nunca mais você saiu a rua em grupo Reunido, dedo em V, cabelo ao vento Amor e flor que é do cartaz E o presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais O presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há um tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há um tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Como põe, poeta louco americano Eu pergunto ao passarinho Black Derdem O que se faz? Heaven, 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 heaven Assum preto me responde Tudo já ficou pra trás Heaven, 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 heaven Assum preto me responde Passado nunca mais Você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há um tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer Não vencer Não vencer Se você não tiver Para transformar Então, sem ate Eu nunca saja E eu nunca nunca andrei Amém. 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 Me descola um carinho. Sou neném. Só sossego com um beijinho. Ve se me dá o prazer de ter um prazer comigo. Ai, me aqueça. Me vira de ponta cabeça. Me faz de gato e sapato. Ai, me deixa de quatro no lado. Me enche de amor. De amor Lança Lança perfume Oh, lança Lança perfume Oh, lança Lança, lança perfume Oh, lança Perfume Essa menina Lança todo esse perfume Desbaratina Não dá pra ficar imune A seu amor Que tem cheiro e gosto De coisa maluca Vem cá, meu bem Me desescola um carinho Eu sou neném Só sossego com beijinho Vê se me dá O prazer de ter prazer Comigo Ai, me aqueça Me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Ai, me deixa de quatro no ato Me enche de amor De amor De amor Oh, lança Lança, lança perfume Oh, lança Lança perfume Oh, lança Lança, lança perfume Mãe, lança perfume Mãe, lança perfume Alô, alô, marciano Alô, alô, marciano Você não imagina loucura Você não imagina loucura O ser humano Tá na maior fissura Porque Tá cada vez mais Altса, lança perfume Láução Ad intereste Ah, lança Alô, alô, Marciano, a crise tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça, você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura porque tá cada vez mais Down, 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 down the high society Down, 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 down the high society Down, 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 down the high society Down, down, down Senhoras e senhores, muitas palmas pra ele Diretamente da Venezuela, César Augusto Muita patrulha, Muita patrulha, Muita patrulha Muita patrulha, Muita patrulha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da terra pra variar Estamos em guerra, você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura porque tá cada vez mais Down, 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 down the high society Down, 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 down the high society Down, down, down the high society Down, down, down Galera, muitas palmas pra ele no contrabaixo, Caio Pamplona Down, 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 down Atão, repórsura Down, down, down Diferente All the innate Aw Usingardeş Down 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 Tchau. Tchau. Alô, alô, Marcino A crise tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um Ai, a torra pra colar A lá e dar cada vez mais Down, 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 down Down, down, down Down, down, down Down, down, down E na bateria Meu irmão Parceiro de música De muita fofoca Diego Pereira Uuuh, bela Uuuh! Fair Oh, bela Uuh! Se inscreva no canal 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 Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que o amor é uma coisa boa E o amor é uma coisa boa E eu sei que o amor é uma coisa boa E o amor é uma coisa boa E o amor é uma coisa boa E o amor é uma coisa boa Ainda somos os mesmos E o amor é uma coisa boa E o amor é uma coisa boa E o amor é uma coisa boa Eu adorado E o amor é uma coisa boa E eu sei que o amor é uma coisa boa E eu sei que o amor é uma coisa boa nesse tanto de cabo, nesse tanto de fio. Então, a gente vai fazer o bis aqui mesmo, tá? Essa música, ela se chama 1º de Outubro. Alguns de vocês já conhecem. Aqueles que sempre vêm no show já sabem. Mas, para os que não sabem ainda, eu vou ensinar o refrão dela, que é bem facinho. E aí, vocês fazem assim comigo, ó. Primeiro, nas palmas. Tá, 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 tá. Só você, hein? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Menino bonito do zóio cor de mato Deixou morar no seu abraço Deixou te contar do meu cansaço Atalhos e ruas que peguei Como cheguei eu já não sei Mas parei na tua canção Vem fazer um dueto comigo Vem ser o meu melhor amigo Deixou te contar os meus segredos Os meus mais milhões de medo Deixou seguir a sua estrada à toa por aí Deixou te dar as minhas asas Pra você voar e voltar pra mim Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá E voltar pra mim Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá E voltar pra mim Logo eu que sempre me fiz de tempestade Furacão e ventania Na sua prece eu sou calmaria O mundo se abriga no seu sorriso E as estrelas vão contigo Constelações e esplendor Deixa eu ser o segredo da poesia Me esconder na harmonia Solta do seu violão Deixa eu ser a manhã azul de domingo Deixa eu seguir a sua estrada à toa por aí Deixa eu te dar as minhas asas Pra você voar e voltar pra mim Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá E voltar pra mim Laiá, laiá, laiá E voltar Deixe eu seguir a sua estrada à toa por aí Deixe eu te dar as minhas asas pra você voar E voltar pra mim, só você E voltar pra mim, mais forte E voltar pra mim E voltar Lá, 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 lá Lá, 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 lá E voltar pra mim Muitíssimo obrigado, galera Muito obrigado mais uma vez Obrigada a cada um de vocês que saíram das suas casas nesse frio Pra vir aqui prestigiar o nosso trabalho Isso é muito importante Hoje eu vou dormir muito feliz Vou levar comigo o amor e o carinho de vocês Vocês são maravilhosos E agora pra gente finalizar mesmo Vamos fingir que eu saí, voltei Tá bom? Voltei Vamos chegar pertinho pra gente finalizar E eu desejo... Oi? Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana Muita paz, muito amor Que Deus, os anjos e os orixás Acompanhe a benção em todos vocês E vamos finalizar essa noite Com a benção de Ossanha O homem que diz dor não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz vou não vai Porque quando for já não quis O homem que diz o homem que diz O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é não sou Coitado do homem que vai No canto de Ossanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandingas de amor vai Vai, vai, vai Vai, vai, não vou, vai Vai, vai, não vou, vai Vai, vai, não vou, vai, 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 vai Não vou que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor, Saravá Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de Ossanha não vai Que muito vai se arrepender Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 não vou Vai, vai, não vou Vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor E essa noite eu fui acompanhada por esses músicos maravilhosos César Augusto no piano, galera Faz barulho! Tchau! 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 Tchau. Palmas para o Caio, galera. E na bateria, Diego Pereira. Palmas para o Caio. 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 Boa noite, galera. Valeu!